Olá, eu sou o Guto Maranhão e hoje vou te ensinar a fazer o solo da música do Amado Batista, Ó Deus. É uma música que está no tom de Ré maior. Eu dividi esse solo em 5 partes. Vou te ensinar como fazer a dividida em 5 partes. Vai ficar fácil de você pegar. Vai ter a tabulatura aqui, para quem não pega de ouvido, né? Olhando aqui, vai ter a tabulatura. Então esse é o solo da música, Ó Deus, Amado Batista. Eu vou te passar o solo aqui, que está no tom de Ré maior. Beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, ativa o sininho e comente, beleza? O combustível do canal do YouTube é o like, comentário e a inscrição. E a participação, que é importante. Eu estou com outro canal novo, vou deixar o link aqui abaixo. Eu peço que você vá lá, né? Se você gosta desse conteúdo, vai gostar lá também. Lá todos os vídeos com tabulatura. É o canal do Augusto, o Oliver, seria o canal do Guto Maranhão 2. E eu estou precisando lá de 2 mil inscritos, pelo menos, né? De mil a dois mil inscritos, para o YouTube dar mais importância, relevância aí para o nosso canal. Beleza? Corre lá, se inscreve, ativa o sininho e comenta lá, diz que está apoiando já, beleza? Bom, está no tom de Ré maior, né? Eu vou fazer o solo aqui e a gente já volta explicando. Fazer ele já devagar aqui, tá? Não, 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 não. Mais uma vez. Mais uma vez. Não, 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 não. Então, esse é o solo da música Oh Deus, amado o Batista. E hoje eu vou te ensinar ele, que eu dividi ele aqui em 5 partes, beleza? E agora vamos à primeira parte, né? A primeira parte ficou o seguinte, ó. Primeira parte, segunda parte. Vamos à terceira parte agora, que é igual à primeira, tá? E a quarta parte, ó. Repetindo a quarta parte, ó. E a quinta parte, ó. É um solo tranquilo, né? É um solo tranquilo, né? De fazer. Quem pega pela tablatura vai ter a tablatura aqui. Quem pega só de ouvido e olhando, grava sempre aqui próximo do braço do violão. A câmera, ok? Vamos mais uma vez. Primeira parte, ó. Primeira parte, segunda parte. Terceira parte. Quarta parte. Quarta parte. E a quinta parte. Um slidezinha na cora da Ré, da casa 9 para a 10, ó. Depois toca na Si, casa 10, né? Um slide na cora da Ré, casa 10 para a 11, ó. Depois, cora da Si, casa 10. Aí, ó. Segue essa sequencinha, né, ó. A última aqui é um acorde, tá? Aqui é uma sequência atrás da outra, ó. Aqui é a Junto, ó. Finalizando o solo. Então, ficou dividida em cinco partes, né? Essa que eu fiz aqui foi a quinta parte, a última. Eu espero que você consiga aprender esse solo. É o solo da música Ó Deus, Amado Batista. Um solo bem legal de fazer aí. Lembrando que eu tô com outro canal lá, né? Aqui no YouTube. E o link tá aqui abaixo. Precisando lá de mil a dois mil inscritos urgente, né? Pra que o YouTube dê mais uma moral aí pra o canal, né? Dê mais relevância. Lá todos os vídeos também com tablatura pra você. Do jeito que você gosta. Corre lá, se inscreve, ativa o sininho. E comenta lá. Deixa o seu comentário lá, beleza? Os canais do YouTube sobrevivem de likes, comentários e da participação de vocês. Na verdade, o canal é vocês, né? Então, essa música tá no tom de Ré maior, né? E eu vou fazer aqui mais uma vez. Primeira parte, ó. Segunda parte. Segunda parte. Terceira parte. Quarta parte. E a quinta parte agora, ó. Eu espero que você tenha entendido e consiga pegar esse solo. É o solo do Amado Batista, Ó Deus. Uma música bem legal de fazer, né? Solo tranquilo de fazer também. Depois que você decorar aqui o desenho, é só praticar que você vai colocar ele no tempo da música. Eu acredito que você vai aprender sim. E eu aprendi que eu sou, né? Sou também, tenho dificuldade pra caramba aqui. Às vezes as pessoas acham que eu tiro qualquer solo. Nada. Eu sou um burrão. Eu fico aqui me matando. Mas aí eu divido um pouquinho do que eu sei com vocês. Eu sou iniciante também. Fico aqui me matando. Às vezes a pessoa manda um solo, eu nem sei da música. Aí eu vou lá me matando. Me matando. Um dia, dois, três, um mês, dois meses, três meses. Mas às vezes eu consigo tirar e trago pra vocês. Ok? Um grande abraço. E a gente se vê aí na próxima oportunidade com mais um vídeo pra você. Ok? Até lá.